Selva Guerreiro! Na real o Brasil não é Jiu Jitsu com o professor mais 10 gatos. E aí Guerreiro, tudo tranquilo? Tudo firmeza mano? Então aqui se dirigindo ao descanso. Cara, cabulei o treino hoje, hein? Só fiz um treino, fiz um treino na parte da manhã. Dei uma puxadinha, então achei melhor ficar guardadinho na parte da noite, né? Hoje seria o treino aí de dois dias. Galera, hoje eu assisti um vídeo bem interessante, cara, do Micael Galvão, né? Tô pegando esse costume de assistir os vídeos no YouTube e é um dia de treino. Vou ver se eu acho e se eu coloco o link do vídeo na descrição deste vídeo aqui, tá? Os caras fizeram quatro fases de treino no dia, né? A molecada nova, full ando, full ando, tá? Muito interessante mesmo, pra quem é da área da educação física, os meninos fizeram treino de cardio na escadaria, fizeram treino de natação, fizeram drill com pano, sem pano. E tá aí o segredo. É treinar, mano. Tem conversa. Tem que treinar, né? Hoje o jiu-jitsu está muito evoluído. A maioria dos atletas competidores aí tem um condicionamento muito forte, né? E eu sempre bato na tecla deste condicionamento muito forte e um treino produzido por quem conhece do assunto, tá? Não somente os professores de jiu-jitsu, mas também um profissional de educação física. A união, aliar os dois é muito importante. Muito importante mesmo. Principalmente pra competição. Na parte do praticante, cara, pra você evitar lesão, você tem que estar condicionado. Então, se você tem a possibilidade de chegar e fazer um treino de cardio, ter um acompanhamento do profissional de educação física, né? Troca uma ideia com o seu professor. Se você tem a possibilidade de fazer um treino de uma musculação adaptada pro seu treino, faça. Independente da sua idade. E não é só porque você é um praticante, não compete, que você não tem que ter esse condicionamento. A sua meta também é evoluir no jiu-jitsu. A sua meta é evitar lesões no jiu-jitsu, né? Se você treina, você tem que dar continuidade. Pra você dar continuidade, você tem que ter o mínimo de lesão. E tá o máximo de tempo dentro do tatame. Então, esse treino, eu fiquei bem contente de assistir esse vídeo. Porque vi que muita gente tem o mesmo pensamento. Às vezes a gente se prende, né? Somente na luta e esquece as outras modalidades. E o quanto essas modalidades podem fazer você evoluir. Então, vamos estudar. Passou voando. É pizza, né, cara? Então, vamos estudar. Pergunta pro seu professor. O que que você pode fazer pra evoluir o seu jiu-jitsu? O que vai te ajudar dentro do tatame? Com o dizendo com a tua idade. Firmeza? Hoje eu cabulei no treino. Fui só na parte da manhã, como eu já disse. E agora resolvi descansar um pouco. Porque amanhã tem treino cedo. Seis e meia da manhã já tem o primeiro treino. Acredito que eu faça uns dois, né? Não tô competindo. Pela pandemia, né? Acredito que só os tops aí estão conseguindo competir nos campeonatos mais restritos e fechados. Mas a gente tem que manter o nosso corpo pronto pra guerra ir sempre. Selva, guerreiro. Só um toque. Na real brasileira, jiu-jitsu com o professor Moisés Gato. Um forte abraço. Bora pra casa que a mulher tá esperando com aquela jantinha. Ouça. Ah, cara. Não tem conversa, né? Você chega no campeonato, moleque de três anos tá tudo trincado. É louco. Eu sempre comento isso daí com o pessoal. Oi, minha rainha. Oi, minha rainha. Oi, minha rainha. Eu sempre falei. Obrigado.